Bem, este evento não teria acontecido sem a ajuda dos parceiros deste projeto, por isso os nossos agradecimentos à Câmara Municipal de Viana de Castelo, naturalmente, à APP, a CDM de Viana de Castelo, à Formação Santo Vinho, Turismo do Porto e Artes, Hotel do Caix, Hotel Rally, RTP, Rádio Alto de Minho, Curioscos TV, Comissão Independente de Viana, Rui Manuel, Atelier de Beleza, Luque Cabeleireiros, Carla Cabeleireiros, Sandrinho Vasco Cabeleireiros, como percebem, isto é uma vasta lista de pessoas ao ganhar um projeto, eu acho que é muito bom o sinal, Maria do Céu Cabeleireiros, Rória Oliveira Cabeleireiros, Marmozel Centro de Estética, Perfumes da Vila, Teresa Bernardino Make-up, Avic, Mogas Carla, Dona Agulha, Anabella Fashion e Acessórios, a Flora Fumorista, Boutique 13, A Joia, Oriuzaria, Moda.com, Atena, Cota Acessórios, Lusa, Unitec Colors of Beleton, Armelio Bell, Fotografia, Joga Fotógrafos, que ela teria a fotografar todo o mundo, por isso faça uma grande briga para a fotografia, muito bem, Angela Roma Make-up Artist, Patrícia Peixoto Make-up, e excelente Isabel Ringo, muito obrigada a todos estes partidários, sem eles realmente o projeto não seria a mesma coisa.